A resenha ali Ó, Matan Chuta, cara Olha Show, hein Vinícius do céu Humilha não, Digui É, tamo Onde sai o seu gol, não? É, Mamute Gosta sai o gol do Paulinho É, Arila Pedrinho Ah, não, até hoje não é seu dia, não Isso é gol imperdível Ah, Vinícius Ah, Paulinho, faz, mesmo tem jeito não Ah, quase, hein, Mamute Olha Olha Dois, hein, Paulinho Ram, Mamute Rodrigo Sofá, Zébali Olha Muito gostoso O que é? Muito bom Olha Olha que isso faz sinal paulinho oi, 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 oi! é oi, minhas, oi, minhas, oi ações vai vir hó! Hoje não é seu dia não, Laje 3D, dentro de guia Vamos, Amor Doutinho não deu, hein Vai porra Segue Vamos, Amor Então, se você não pagava sua última, se não pagava o pesado Aí, eu te andava a desculpa E eu te andava a desculpa Eu te amei E eu te andei Eu te andei Ah, brincando, hein? Paulinho gostava, não, mãe. Que isso, Vinícius? Opa, entrou, hein? O Gustavo resolve mesmo. Dois golaços, eu fiz um golaço, eu vi que eles nem viram a bola. Obrigado.